Ei, estamos de volta com o TVC Alvi. Adoro falar isso. Estamos de volta! Porque toda apresentadora de programa fala isso, não fala, gente? Fala. Ó, nós recebeu, quando as pessoas… As bichas ficam sabendo que nós íamos estar aqui, né, baby? Mandou várias cartas pra poder nós responder aqui sobre aonde elas moram. Tá? E nós vai ler agora as dúvidas que essas bichas têm que elas moram na… As partes que elas ficam no condomínio… Isso, da boate. Tem que brilhar com o vizinho, tem que brilhar com o porteiro. Demônia, peraí que nós vamos ler a primeira. Ouço coisas quebrando e brigas fortes do casal que mora ao meu lado. Devo chamar a polícia? Chama. Porque a gente não é obrigada a ficar aguentando barulho… Paiassada. Paiassada da cara dos outros. Chama a polícia, ou então você pega um rodo, pega uma vassoura… E taca na janela. Bate lá e deixa o pau quebrar, entendeu? Próxima. Uma coisa que nós perguntamos. Segurar o elevador. Pode? Pode. Se for rapidinho? Não pode. Pode. Pode, que você vai estar trazado pra boate. Aí eu tô segurando a porta, que se eu for entrar, vai ser só um pouquinho. Eu acho que não. Pode, só um pouquinho pode. Então tá, ela acha que pode, eu acho que não. Próxima. Próxima. Sempre deixo o carrinho de compra no elevador. Não vejo nenhum problema, mas levei multa. E agora? É, tem problema sim, tá? Que não pode deixar carrinho não, minha filha. Ai, eu entendi. Porque sobra pra quem ir lá tirar pras empregadas, que é feita de palhaça… Palhaça. Ir lá tirar carrinho dos outros, de mulher porca relaxada, que esqueceu o carrinho lá. Eu entendi o meu carro. Pode pegar… Porque a gente não é escrava sua, não. Eu entendi essa pergunta. Tá. Eu entendi. Meu esse mudou pro meu prédio com o boy atual. Tá. Mudo de condomínio ou continuo a sofrer? Sofre. É, agora você também pode pegar uma bomba e estourar lá no apartamento dele. Que também é uma tática boa que eu ensino. Pega uma bomba, cabeça de… Que é bem rojão, assim, ó. E solta lá e deixa estourar, entendeu? E bora pra frente. Bom, próxima. Minha vizinha deixa o lixo no hall de visitas. Faz o cheiro horrível. Já reclamei e nada. O que eu faço? Eu já sei. Você pega uma cebola roxa, esfrega debaixo seus dois braços, deixa arder, aquecer bem forte e vai lá na casa dela. E chama ela pra rezar o texto bizantino, que é aquele que dura mais de quatro horas, ela aguentando aquele certê de cebola pra ela largar a mão de ser otária. Pra ela deixar de ser besta e nunca mais ela vai deixar lixo. Próxima. Estou apaixonada pelo porteiro. Como lhe dá? Aí… Dá, dá. Dá, dá. Viu? Como lhe dá é fácil. Nós não vamos poder falar como. Dá. Mas dá. Inclusive, nós vamos chamar uma música agora, um clipe, que é falando disso, do porteiro. Eu não lhe, SPC. SPC, não. É só pra contrariar. Tá. Que é o clipe, tá bom, gente? Interfone que chama Rodo Clipe.